Essa formação que o Bitcoin está fazendo aqui no Graph de 4 horas não está me agradando nem um pouco, pessoal, mas eu tenho algumas notícias também boas em relação ao Price Action do Bitcoin. Então, vou fazer um update do vídeo de ontem, falando aqui sobre a minha perspectiva sobre o preço do Bitcoin agora no curto prazo, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aí. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Price Action do Bitcoin. Muita coisa aqui acontecendo, tem algumas notícias boas e outras aqui nem tanto. Então, vou dizer para vocês o que eu estou acompanhando aqui no Price Action, o que você pode ficar de olho aí para ter uma noção para onde o preço do Bitcoin pode ir, tá bom? Antes de mais nada, não se esqueçam, pessoal, de apoiar aqui o canal. Se vocês estão gostando, deixem um like aqui no vídeo. O último vídeo teve mais de 1.100 likes. Isso aqui para mim é muito importante, me ajuda a fazer aqui mais conteúdos, levar o conteúdo para mais pessoas que estão visualizando o canal aí também. E quem tiver também experiência com o Mercado Futuros, isso aqui é só para quem tem experiência mesmo, tá? Por favor, se você não tem experiência, não mexe com isso aqui. Então, corretoras que eu uso aqui de Mercado Futuros, a Bybit, Femex, todas elas estão dando bônus. A Binance também está tendo uma promoção agora aqui, de você depositar 100 dólares, você ganha aqui 1.000 BUSD aqui, de uma free trial aqui do fund deles. Então, bem interessante. Dá uma olhadinha aqui. Se você tiver dúvidas, pode entrar na página de bônus. Aqui eu boto todas as novidades aqui, tá? Com as informações de cada bônus, como é que funciona. Então, você entra aqui. Tem muita coisa boa também. Tem os cursos aqui, como o curso da Investidor Moderno, tá? Tem as ferramentas que eu uso também. Então, está tudo aqui, pessoal, tá? Se vocês precisarem aqui para poder operar nesse mercado, eu estou colocando aqui para recomendar para vocês o que eu considero que é essencial, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do Bitcoin, pessoal. O que eu estou me preocupando aqui agora é a primeira coisa, pessoal, essa formação que a gente está tendo aqui no gráfico de 4 horas, tá? Porque é o seguinte, quando a gente tem uma queda do preço, né? É importante avaliar qual que é a formação que a gente está tendo aqui agora. Me parece, tá? Está me parecendo aqui que a gente está formando esse triângulo aqui, né? Simétrico, tá? Esse aqui é um problema também, porque a gente pode ter uma continuação dessa queda, né? Então, basicamente, se o Bitcoin começar a fazer essa formação aqui, tá? Que não está confirmada ainda, tá, pessoal? A gente precisa pelo menos aqui uns 3 toques aqui em cada região. Então, a gente poderia ter isso aqui formando, tá? Para o preço do Bitcoin. E isso aqui, pessoal, ele é uma formação de continuação de queda, tá? Então, isso que é importante vocês se darem conta. Por mais que o preço aqui continue subindo, né? Tipo, subir aqui um pouco mais, ele pode retornar, enfim, formar esse triângulo mesmo e depois continuar a queda, tá bom? Isso é importante vocês acompanharem. Tem algumas, alguns exemplos na internet que, por exemplo, aqui para vocês, tá? Vou mostrar alguns exemplos aqui de continuação. Isso aqui, por exemplo, essa formação aqui, mostrando para vocês claramente que isso aqui é uma continuação de queda. Então, está formando esse padrão aqui, tá? Também numa subida do preço, um canal de alta aqui, como esse exemplo aqui. Vocês podem ver que também é uma continuação de queda. Esses padrões aqui, pessoal, todos são padrões de continuação de queda. Aqui, por exemplo, tem outros padrões também, né? Aqui, ó, essa aqui é a bandeira baixista, né? Então, a gente pode ter o preço cair, subir com o preço, né? E daí depois ele cair de novo, tá? Então, isso aqui é todos os padrões que eu estou acompanhando aqui agora. Então, assim, ó, se a gente pensar bem, agora nesse curto prazo seria importante do Bitcoin, na verdade, até fazer fundos aqui, ó, não fazer fundos mais altos, tá? Isso aqui para mim me preocupa, na verdade, tá? Então, isso que eu estou acompanhando aqui agora. Eu gostaria, sinceramente, que aqui no Price Action do Bitcoin, que a gente começasse a fazer aqui fundos mais baixos, né? Cair com o preço mesmo, pessoal, tá? Para poder, geralmente, isso aqui já formaria um outro padrão que a gente poderia ver uma continuação do preço. Por exemplo, exatamente o que aconteceu aqui, ó, nessa última queda, tá? Então, aqui, ó, pessoal, vamos pegar a última queda que ocorreu forte. Essa aqui, por exemplo, tá? Que ocorreu lá no dia 21 de fevereiro, a gente tem uma queda forte aqui do preço, tá? Deixa eu até limpar um pouquinho esse gráfico aqui, porque acho que não vai nos ajudar muito aqui agora. Essas regiões aqui, acho que não precisa, tá? Então, aqui, ó, aqui quando a gente caiu com preço, pessoal, olha só, aqui a gente começou a fazer fundos, né, mais baixos, ó, tá vendo aqui? Então, eu posso ligar essas linhas aqui, a gente pode ver que formou isso aqui, tá? Que isso é um padrão mais altista, né? Então, esse é o padrão que a gente acabou formando aqui, né? Então, isso é um padrão mais altista que a gente rompendo esse padrão aqui, né? O preço acabou, né, estourando para cima aqui e a gente voltou a subir com o preço, né? Teve uma... foi um bom sinal, tá? Então, agora aqui no curto prazo, pessoal, seria interessante a gente conseguir formar um padrão também mais altista, porque isso aqui é um padrão que me agrada muito, assim, na formação do preço do Bitcoin, tá? Então, isso que eu estou acompanhando aqui agora, tá? Outra questão também, pessoal, que eu estou acompanhando aqui agora no gráfico do Bitcoin, né? A gente acompanhar essa retração de Fibonacci, tá? Vocês acompanhem aí também, não deixem de fazer isso, é muito importante a retração de Fibonacci. Topo até o fundo, pessoal, tá? O Bitcoin tem que aqui, ó, conseguir subir, tá? Pelo menos nessa região aqui do 0,5, nessa região aqui do 58.300, tá? Eu estou cuidando outro nível, pessoal, que o ideal seria o 618, tá? Essa aqui é a região que você tem que ficar de olho mesmo, tá? Porque se o Bitcoin tiver uma rejeição aqui, a gente fez esse fundo, né? A gente tem uma rejeição nessa região aqui, ó, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui de forma mais clara. Então, a gente fez esse fundo aqui, tá? Agora o preço vai subir até uma região aqui, que seria o ideal essa 618. A gente não fechar o candle de uma hora aqui nessa região, o candle de uma hora que eu uso como base, né? A gente pode ter aqui uma rejeição nessa região, tá? Que aqui, no caso, está no 59.800, né? E aqui, pessoal, a gente pode ter essa rejeição e cair, né? Fazer um fundo mais embaixo, né? Então, como vocês podem ver aqui, pessoal, só mostrar para vocês aqui de novo nesse caso aqui, ó, que aconteceu aqui nessa região, tá? É bom te olhar essas últimas quedas do Bitcoin para ter uma noção. Se a gente puxar aqui de novo uma retração Fibonacci, né, desse topo, tá? Até esse primeiro fundo, tá? Estou pegando o primeiro fundo aqui mesmo. A gente não, ó, a gente não fechou o candle, para apagar essa informação aqui, não precisa mais. A gente não fechou aqui, né, o candle de quatro horas, né? A gente pode até tentar pegar o candle de uma hora aqui para ver se faz sentido. Esse ajuda. Vamos ver se faz sentido aqui. Até que eu não chequei o candle de uma hora também não, né? Deixa eu botar para vocês rapidamente. É, até o candle de uma hora, pessoal, ó, a gente não fechou o candle de uma hora, tá? Acima da região do 0,5 aqui, tá? Pelo menos isso não, né? Então, pelo menos 0,5 a gente tem que esperar, a gente fechar aqui. Então, a gente não fechou. O ideal seria o 0,618. E com isso, o que aconteceu? A gente fez fundo mais embaixo, né? Então, o preço foi exatamente isso. A gente caiu aqui, topo, fundo. Foi buscar aqui a região do 0,5, né? Não conseguiu. O ideal seria pegar o 0,618. Com isso, pessoal, a gente fez aqui, ó, pum, fundo mais embaixo, tá? Então, para agora que eu estou esperando o Bitcoin, na verdade, pessoal, estou esperando o fundo mais embaixo, tá? É o que o Price Action do Bitcoin está me dizendo aqui, tá? Nesse momento, a gente pode esperar aqui para o Bitcoin um fundo mais embaixo, tá? Eu sinto dizer para vocês aqui, mas é o que eu estou vendo aqui no Price Action, nesse momento, na formação do preço, tá bom? Então, obviamente, tudo pode acontecer, né, pessoal? Eu espero, sinceramente, que o Elon Musk aqui, junto com o Michael Saylor, né, soltem notícias bombásticas do preço do Bitcoin, alguma coisa do Bitcoin, que a empresa tal vai comprar para jogar o preço, né, para cima. Como o Elon Musk aqui fez esse pump aqui, né, pessoal? Aqui a gente poderia, nessa região do preço aqui, voltar para o gráfico atual de novo para mostrar para vocês, aqui nessa região aqui do preço, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui que foi engraçado essa questão do Elon Musk, né? A gente teve, ó, aqui nessa região, quem fez esse pump todo aqui, ó, né, foi o Elon Musk, né, que levou esse pump, esse candle todo aqui para cima, né? Então, em qualquer momento, pode ser uma notícia que afete aqui o Price Action do Bitcoin, tá? Mas falando graficamente que agora, nesse momento, me dá a ideia que o preço vai fazer um fundo ainda mais abaixo, tá? Então, o que eu estou esperando para o Bitcoin aqui agora seria algo bem parecido com o que a gente viu aqui, ó, tá? Então, vamos pegar aqui até, inclusive, esse padrão, o padrão aqui de barras aqui, né, que a gente tem. Vamos fazer um exemplo para mostrar para vocês aqui o que eu estou esperando para o preço do Bitcoin, tá? Então, deixa eu achar aqui esse padrão de barras para mostrar para vocês. Esse é esse aqui, o bar pattern, né? Vou pegar esse topo aqui, tá, pessoal? Até essa região, né, mais ou menos aqui, só para ter uma noção, tá? Então, o que eu estou olhando para o preço do Bitcoin o Bitcoin seria fazer algo parecido com isso, tá? Então, a gente teve esse, fazer esse fundo aqui, ó, o primeiro fundo, tá? E depois fazer um fundo mais embaixo. A gente pode pegar essa linha de tendência aqui, ó, que vem lá de trás, né? A gente poderia pegar essa linha de tendência aqui, vem lá de trás, não está uma linha muito boa, né? Essa aqui seria a região mais ou menos dos 49, 50 mil dólares, tá? A gente poderia fazer um fundo aqui e depois o preço voltar, né, a subir, tá bom? Mas, obviamente, vai depender dessa formação que a gente está vendo aqui, né, pessoal? Essa formação que é muito importante que eu comentei para vocês, tá? A gente tem que fazer uma formação que não seja tão baixista como naquele exemplo que eu mostrei para vocês, tá? Então, eu vou deixar os links também desses padrões aqui para vocês darem uma olhadinha, tá? Todos os links que... Tudo que eu boto aqui no canal, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, tá? Essas formações aqui para vocês darem uma olhadinha. Isso aqui pode ajudar vocês com certeza, tá bom? Pessoal, por que isso aqui é importante, tá? Só para eu dar a ideia de vocês. Como é que a gente vai saber se o bull market acabou, tá? Esse é um dos motivos que... Uma das questões que você tem que olhar. Ninguém vai conseguir acertar o topo, tá? Isso aqui é uma coisa que eu vou deixar claro para vocês. Nenhum trader, né, ninguém vai acertar. Eu, qualquer melhor trader do mundo, né, não vai acertar topo. Quem vai acertar o topo vai ser as instituições, as baleias. Esses caras que vão derrubar o preço, né, vão forçar o preço para baixo. Esses caras vão saber, vão definir qual é o topo do Bitcoin, tá? Nós, mortais, não saberemos o topo, tá? Então, como é que a gente vai saber que quando a gente chegou no topo do Bitcoin, qual o momento de sair no mercado, tá? Eu já falei para vocês aqui em outros vídeos, também aqui no canal. A primeira questão que eu vou olhar aqui, pessoal, tá? É no gráfico semanal fazer a seguinte avaliação, similar que a gente viu aqui nessa região aqui, por exemplo, nos dois topos anteriores. Então, o que a gente vai fazer é pegar essa retração desse topo aqui, que a gente fez, até o primeiro fundo, né? E ver aqui se o gráfico semanal, né? Se o candle semanal fechar acima do 618, ó. Porque senão aqui a gente configura, pessoal, né? A gente está configurando um dead cat bounce no semanal, né? Então, exatamente o que acontece aqui, ó. Então, a gente tem o topo, faz o fundo aqui, não conseguiu fechar acima do 618, fechar o candle, tá? Acima do 618. E daí, com isso, pessoal, a gente tem uma rejeição, fazer um fundo mais embaixo, tá? Então, basicamente isso aqui. Isso aqui leva o preço para baixo, daí a gente entrou todo no bear market aqui, ó. A gente foi todo o bear market. 2018 aqui, um ano completamente, um ano horrível aqui para quem estava em criptomoedas, né? E agora aqui, pessoal, né? Em 2019, a gente teve algo bem parecido também, né? A gente tem que pegar desse topo aqui, ó. Até esse primeiro, pegar esse primeiro fundo aqui, mais ou menos. Esse fundo total aqui, o fundo final aqui que ele fez, né? A gente não conseguiu fechar aqui o candle semanal acima da região do 618, beleza? Com isso, a gente acabou entrando num bear market também, né? Então, agora, pessoal, a mesma coisa a gente vai ver aqui agora, né? A gente vai acompanhar se o preço do Bitcoin, né? Desse topo aqui que a gente fez, né? Obviamente, esse gráfico aqui não sei se está atualizado, eu acredito que não. Acho que está sim. A gente pegaria aqui desse topo, né? E vamos ver qual vai ser o fundo final que o preço vai fazer, tá? Mas a gente tem que, provavelmente, passar aqui o preço, voltar a subir no fechar o semanal, acima da região aqui dos 58.900, né? Que eu estou cuidando aqui agora. Provavelmente vai fazer um fundo mais abaixo, tá? Essa aqui é a minha expectativa para o Bitcoin. Não vou me assustar se o preço cair abaixo dos 51 mil dólares. E depois a gente tem que fechar, né? Independente do fundo aqui, ver onde vai fechar o candle semanal, tá? A gente vai ter uma impulsão do preço. Daí, quando a semana fechar, e a gente vê que a semana não fechou, tá? Ela não conseguiu fechar o candle acima dessa região, do 68, daí a gente pode pensar, opa, o risco de entrar aqui, de a gente começar a ter uma queda do preço forte, né? E entrar aqui no bear market pode ser grande. Então, isso aqui eu vou acompanhar no gráfico e vou atualizar vocês. Então, aconselho todo mundo aí a se inscrever no canal, tá? Porque eu vou atualizar vocês no momento que eu achar que esse bull market acabou, tá? Para mim, o bull market não acabou, pessoal. Por alguns motivos. Primeiro, a gente tem aqui, ó. A gente vai ter um suporte, com certeza, tá? Dessa média móvel. A média móvel aqui de 20 semanas, tá bom? Que eu estou acreditando aqui que a gente vai ter um suporte legal. Vamos puxar essa média aqui, ó. Média móvel de 20 semanas. Deixa eu ver se está certo aqui. Só confirmar para vocês que eu peguei a média certa. Sim. Então, aqui, como a gente pode ver, no bull market anterior, a gente teve essa média móvel, os candles aqui das semanas, fecharam sempre aqui, ó, acima, né? Acima dessa média móvel de 20 semanas, tá? Então, aqui a gente pode ver a média móvel exponencial, tá? Alguns traders usam média móvel exponencial de 21 semanas, enfim. Então, aqui eu estou acompanhando a média móvel exponencial de 20 semanas, tá? Então, o candle tem sempre... A gente tem sempre o suporte aqui, né? Do candle, né? A gente tem o suporte nessa região aqui, né? Quando a gente rompeu esse suporte, ó, daí a gente entrou no bear market aqui forte, né? Então, agora aqui nesse bull run que a gente está tendo aqui agora, a gente nem tocou nessa média móvel ainda, né? A gente nem tocou nessa média móvel exponencial aqui de 20 semanas, tá? Que ela está agora aqui na região dos 45 mil, né? E 400, mais ou menos, tá? Aqui no gráfico da BLX, né? Então, pessoal, a gente poderia tocar essa média aqui ainda, tá? Isso aqui, para mim, não seria nada... Não me espantaria nada aqui. Até seria bom o preço fazer isso aqui para poder subir, né? Com mais consistência aqui, tá? Então, a gente vai ter que olhar aqui se isso vai acontecer ou não, tá bom? Mas, para mim, seria tranquilo de ver se o preço buscar essa região e, ainda assim, né? Ter um... Ter toda a chance aqui de voltar a subir, né? E não entrar no bear market, tá? Então, o que eu estou olhando aqui também, pessoal, nesse gráfico da BLX, se vocês quiserem usar aqui, as curvas de crescimento logaritmo do Bitcoin, tá? Que isso aqui vai dizer para vocês aqui para onde o preço pode ir, tá bom? Então, eu vou limpar aqui essas médias também. Então, aqui, pessoal, a gente poderia... Agora, a gente está aqui... A gente passou de 50% aqui dessa região do Fibonacci, né? Dessas curvas. E a gente poderia aqui voltar a ter um suporte mais ou menos essa região aqui, tá? Aqui nas 45, 43. Então, vai depender de quando o Bitcoin vai buscar essa região aqui, né? Pode demorar um pouquinho mais, tá? Então, eu espero um suporte nessa região aqui, tá? Então, é isso que eu estou esperando, né? E seria normal a gente ter um suporte, né? Como aqui a gente pode ver também, ó... Aqui também não fez muito isso, né? Aqui no... Aqui já tinha entrado no bear market, né? Mas o preço... Ele teve um suporte que voltou a subir, né? Enfim, mas aqui já tinha configurado um cenário de queda, né? Que eu comentei para vocês anteriormente. Tá? Então, para mim, aqui a gente poderia ter um suporte nessa região e voltar a subir com o preço e buscar a região lá dos 100 mil dólares, tá? Isso que eu estou acompanhando aqui agora, tá? Não tem nada garantido ainda, mas é minha expectativa para o preço do Bitcoin, tá bom? O que mais que eu tenho para vocês aqui, pessoal? Uma coisa... Uma notícia importante também que eu vi aqui, tá? Bom, tem essa formação aqui do preço também, tá? No gráfico semanal, que eu conselho vocês acompanharem. Essa formação aqui é uma formação de continuação de tendência de alta, tá? Então, é importante vocês se darem conta aqui nesse padrão que a gente está formando aqui no gráfico semanal do Bitcoin, tá? Então, para mim, isso aqui é uma formação de continuação, tá? Que se a gente romper esse triângulo aqui, pessoal, tá? No semanal aqui, romper ele para cima, a gente vai buscar mais ou menos aqui... Vamos puxar aqui mais ou menos essa região aqui, ó, pessoal. A gente pode buscar esse alvo aqui do Bitcoin, tá? Rompendo aqui para cima, a gente pode buscar a região lá de 78, né? 80 mil dólares, tá? Isso aqui é o cenário otimista para o Bitcoin, né? Mas a gente pode fazer também uma distribuição aqui, o cenário de week-off de distribuição, que eu conselho vocês estudarem sobre isso. Se vocês quiserem olhar sobre o cenário de distribuição, pode mostrar para vocês que a gente pode ter o preço subindo, né? A gente rompeu um topo aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui no gráfico também. A gente rompeu, né? Fez um rompimento do topo aqui, né? Praticamente quase que um bull trap aqui, né? E daí isso aqui pode levar para o cenário de distribuição do week-off, tá? Vou tentar falar isso aqui para vocês no próximo vídeo também sobre isso, beleza? Mas aqui, pessoal, notícia boa que a gente tem aqui para o preço do Bitcoin, tá? Que agora aqui nesse gráfico aqui, ó, a gente tem um suporte da média móvel de 50 semanas, tá? A gente está tendo aqui fechando o candle no diário, né? Acima da média móvel de 50 semanas. Isso aqui é um bom sinal. A gente rompeu para baixo, sim, fez uma sombra aqui. Mas no diário, a gente está tendo aqui um suporte dessa média móvel ainda, tá? Então, mais ou menos aqui, né? A gente está bem aqui no limite, tá? A gente rompeu aqui no diário, mas aqui agora a gente está bem aqui nesse limite da média móvel. Seria importante a gente ficar acima dessa média móvel aqui, pessoal, tá? Porque, como vocês podem ver aqui, ó, a média móvel de 50 dias. A gente teve suporte aqui também, ó. Suporte para o preço nessa região, tá? Suporte aqui também, tá? Então, seria bem importante a gente... Aqui um suporte também importante, né? Não chegou a bater bem exatamente aqui, tá? E agora seria importante ter um suporte também nessa região, tá? Mas eu acredito que a gente possa buscar aqui um fundo mais embaixo do preço para o preço ainda antes de voltar a subir, tá? Então, essa aqui é a minha expectativa para o preço do Bitcoin, tá, pessoal? Então, acho que assim, basicamente esse aqui é o update que eu queria dar para vocês, tá? Eu acredito que não tenho nada assim para acrescentar hoje, tá? Bom, pessoal, eu queria só atualizar para vocês que eu estou olhando aqui para o preço aqui agora, tá? Eu vou observar um pouco mais, ver qual o momento aqui de eu, né, tomar alguma ação aqui para o preço, né? Porque eu estou acreditando, porque eu estou com o meu estopado ali na região de 57, né? E 500, mais ou menos. Então, eu estou tranquilo aqui agora. Se buscar um fundo aqui, se a gente começar a buscar ali, né? Um fundo próximo aqui, pessoal, puxar esse gráfico aqui, ó. A gente começar a buscar um fundo aqui mais abaixo, né? Daí eu vou pensar, de repente, começar a comprar, né? Usar o capital que eu fiz à venda ali, né? Na região de 57 e voltar a comprar aqui um pouquinho. Daí avaliar se, né, numa próxima subida do preço, se vale a pena vender de novo, né? Porque a gente pode ter esse momento, essa impulsão do preço, né? Chegar nesse nível do 618 que eu falei para vocês de retração no Fibonacci, tá? No semanal. E avaliar que não vale a pena, né? O que o mercado pode acabar revertendo, tá bom? Mas, pessoal, no BoomMarket, que eu vou comentar pra vocês, tá? A gente vai ter essas ondas aí, né? Então, é esperado o preço ter essas correções. Então, quem participou do BoomMarket lá de 2017 sabe como é que foi isso, né? Foi um completo ali, montanha-russa, né? Então, não é de... Quem está no mercado há mais tempo sabe que é normal pra isso, tá? Então, minha recomendação pra vocês, preço subiu bastante, vão tirando lucro, tá? Tirem lucro a medida possível e assim vocês vão estar protegendo vocês aí, né? Porque quando esse BoomMarket acabar, pessoal, vocês não vão ser avisados. Ninguém vai entrar em contato com vocês e falar, até eu mesmo aqui, tá? Eu não vou dizer pra vocês, pessoal, aqui, a gente caiu, agora o BoomMarket acabou. Ninguém vai saber isso, tá? Então, é isso que vocês têm que ter consciência. Então, sempre que tiver uma espichada do preço, as altcoins subirem bastante, tentem tirar lucro pra vocês, pelo menos, garantir, né? Que vocês não vão sair em prejuízo caso o BoomMarket acabar, tá? Essa minha recomendação pra todo mundo. E principalmente pra quem está entrando no mercado aqui agora. Tomem muito cuidado, tá? Porque quem não tirar lucro vai acabar aí, né? Que nem muita gente aconteceu em 2018 lá. Ficar aí, simplesmente, segurando, né? Uma quantidade de moedas que tem um valor muito abaixo que você provavelmente comprou aí nesse BoomMarket, tá bom? Então, é isso, pessoal. O update de vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like aí, se inscrever no canal, ativar todas as notificações. E eu vejo vocês muito em breve aí, tá bom? Um abraço. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri